Salve, salve, rapaziada! Vai com o Aragão da área, começando outro videozão e sejam todos muito bem-vindos. Como vocês sabem, dia de domingo, dia do nosso quadro React, moto dos inscritos, episódio 137 indo pro ar hoje. Família, você que ainda não participou, quer participar com nós, meus parceiros, é só ler a descrição do vídeo, que na descrição tem todas as informações necessárias pra vocês estarem participando, tá? Aqui na descrição tem o meu número de WhatsApp, é só você entrar em contato. Não, rapaziada, tem muita gente que entra e pergunta, se pode mandar, nem precisa perguntar, família, é só chegar e meter marcha e é nóis. Pode ficar sossegado, porque se sua moto não sair em um domingo, no outro com certeza sai, entendeu, rapaziada? Às vezes chegam muitas fotos e tem semana também que não chega foto, como foi a semana passada. Por isso, semana passada não teve o quadro moto dos inscritos, eu recebi pouquíssimas motos, galera, e não tinha como eu fazer um vídeo com pouquíssimas motos, demorou? Mas é isso, tamo junto, conforme for chegando moto, a gente vai salvando e com certeza aí no próximo domingo a gente vem e mete marcha, rapaziada. Quero mostrar pra vocês aqui, ó, pega a visão, família. Chave original, chave reserva, documentação, manual, nota fiscal, tá tudo aqui da startinha, meus parceiros. Tamo finalizando a ação dela, apenas 99 centavos, link na descrição do vídeo, se de repente você quiser adquirir uma cotinha da start, entra lá, mete marcha. Tamo quase finalizando a ação e logo menos eu vou levar essa moto na sua casa ou te mandar o dinheiro, né? Lembrando que tem prêmios do segundo ao quinto ganhador de 300 reais no Pix pra cada um. E tem o prêmio pra quem mais comprar também, mil reais no Pix ou um escapamento Dory novo na caixa. E é o seguinte, rapaziada, bora reagir as motinhas de vocês. Já fizemos até uma jabazinha, fizemos até uma propaganda e é isso aí. Tamo junto, meus parceiros, bora reagir as motinhas. Partiu! Bora lá, rapaziada. Começando aqui, então, já começamos com aquela 150ona da maldade. Se liga nessas 150, tá, rapaziada? Equipe Bola mais um, é isso, meu parceiro. Você tá doido, sua salvinha e 150ona daquele jeitão GRS verde, rapaziada. Que 150 bonita. Agora pega a visão dessa bizinha, meus parceiros. Que bizinha chave, mano. A hora que eu vi a fotinha dessa bisa, rapaziada, eu curti demais, tá ligado? Olha que motinha bonitinha. Você está doido, sem cilindrada, sem comentários daquele jeitão. E pega a capa do vídeo, mano. Essa KSzinha tá como? 2003 de chavada, traseirona daquele jeito. Cê tá doido. 160ona que não pode faltar, né, família? Fanzona 160 e essa é zero, zero, zero. Pega essa moto, rapaziada. Sem maldade, meus parceiros. Que moto linda, mano. Sem comentários, tá ligado? Não tem o que falar. Dá um salve lá, mano. Sou de Ribeirão Claro. Só salvinho, meu parceiro. Aquele salve pra geral no Ribeirão Claro aí. Tamo junto. E a 99 do parça tá no pelo, galera. Pega a visão. Que motinha linda. Cê tá doido. Verdinha. Coisa linda demais. E essa fanzinha 2008 nas pé de galinha diferenciada. Painelzão de twister, meus parceiros. O parça foi lá e lançou. Olha isso aí, mano. Não tem como eu postar o vídeo, mas o parça mandou um videozinho pra mim. E eu coloquei o print aqui, mano. Hora que liga a chave, os ponteirinhos tudo subindo. Esquece. Zerou o game. Só salvinho. Tamo junto. Chama aqui, meu parceiro. Foi lá pra Balneário Camboriú. Aquele salve, parça. Tamo junto. Sem comentários. Parabéns, mano. Disposição. As fotinhas. Ficou daquele jeito. Sem comentários. Top, top, top. Motorzão de estrada na 99, rapaziada. Pega a visão. Será que a rapaziada tá na disposição ou não tá? Olha isso aí. Já tá com o motorzão instalado. Partida elétrica daquele jeitão, rapaziada. Meu parceiro aí fica bravo, hein? Cê tá doido. Top. Startona traseirona de chavada, rapaziada. Cê tá doido. Bonita, mano. Preta ali, a frente vermelha, a traseirinha. Arroba joselfie, underline silva01. Arroba lip. 02. Aquele salve, meus parceiros. Tamo junto. Se liga nas fotinhas. Jussara na Bahia. Aquele salve pra geral em Jussara. Top, meus parceiros. Sem comentários. Mais uma 160ona na área. Agora é aquela titanzona malada. Linda, linda, linda. Nos pneuzinhos 2.50. Ledzão estralando. Olha isso aí, rapaziada. Chama. Que moto bonita, parça. Essa 150 ficou... 150, ó. Essa 160 ficou linda demais. KS, KS não. Essa é uma completinha. Freia disco, partida elétrica, bacalhau. Bonita moto, meu parceiro. Parabéns. Hoje em dia, tá difícil encontrar motinha top, hein, mano. Eu tô fazendo uns corre aí atrás de moto. Falar pra vocês, mano. Os caras tão abrindo a boca. Pega. KS, Zinha. Chama, papai. Cê tá doido? 125. Top, parça. Foi lá e colocou de protetor de tela daquele jeito. É um papel de parede, né? Chama. Fanzona 125, galera. 2008 em diante. Pega visão vermelha. Bonita moto. Usarem preto. Freia disco. Daquele jeitão. Retrovisorzinho pra dentro. Pra roubar a cena que cê está ligado. 2003. Eu achei que era a mesma da capa, mano. Mas essa não é não. Essa é outra. Pega visão, rapaziada. Bacalhauzinho. Escapamentão. Sem retrovisor pra chavear, meus parceiros. Cê tá doido? Alcinha esportiva. E tá daquele jeitão, né, rapaziada? Sem comentário. Só salvinho. Mano, que fanzinha bonita, rapaziada. Fanzinha 2008 aí. Inteira vermelhinha. Linda, linda, linda. Retrovisor de F8. Cê tá doido. Tainan Nunes. E Nathiele Bertanha. Aquele salve. Tamo junto. Deus abençoe vocês aí imensamente. E parabéns pelas motinhas. Cê tá doido. Sem comentários. KSzão. Estralador. Não, né, KS, não? SWK? Acho que é alguma coisa assim, né, parça? Sem comentários. 150 tona da maldade. Mais uma. Essa sim tá de KS. E pega o carburadorzão, meu parceiro. Cê tá doido. Olha só o tamanho desse carburador. Esse é aquele CR Flat, parça. Acho que é alguma coisa assim, né, mano? Sem comentários. Sem comentários. KSzinha 2003. Top, top, top. A motinha do parça, ó. Pega a visão, família. Acho que o parça tá dando talento, né? Que tá sem banco ali. Retrovisorzinho. Pique original. Bonita moto, mano. Sem comentários. Só salvinho. Fanzona 125. É 125 mesmo. Rapaziada do Emi. 9 em diante. Já tá com painelzão de 150 sem retrovisor. Churrasqueirona daquele jeitão. Escapamentinho. Cê está ligado? Aquele estraladorzão pra chavear e pega mais uma 99 na área. Rapaziada. Cê tá doido? Retrovisorzinho pra dentro. Pra dar aquela roubada de cena. Escapamentão. Diferenciada. É de 160, parça. Não, da 125, né? Da Fã 125. 2014, 2015, né? Acho que é isso. Top é a motinha. Sem comentários. Fanzona 125. Mais uma área. Ô, louco. O motorzão, rapaziada. Agora que eu vi, mano. É motorzão de estrada, parça? Caramba, meu parceiro. Cê tá doido? 150ona. Chama, papai. Completinha. Fanzona 125. 2008, pratinha com preta. Essa moto é muito bonita, meus parceiros. É diferenciada. CGzinha pega. CGzinha quadradinha do parça. Mano, essas motinhas é top demais. Diferenciado. O parça equipou a moto inteirinha. Fazia. Ó, motorzão de 150, meus parceiros. Chama. Olha o tamanho do freio a disco. Cê tá doido? Escapamentão diferenciado. Renan Underline Ribeiro. Araci Bahia. Só salvinho, papi. Tamo junto. KSzinha tá como. Daquele jeito. Então, KS não tem partida, né? Arroba Mateus Underline Lima. Titãzinha daquele jeitão. Só salvinho. Tamo junto. Genesvaldo Santos. 150ona. E pega a visão desse escapamento. Da 150 do parça, rapaziada. Duas bocas. Cê tá doido? Olha isso aí. Retrovisorzinho de F8 que não pode faltar, né? Rapaziada. Churrasqueirinha. Tá daquele padrãozinho que cê tá ligado. Olha essa foto do meu parceiro. Cê tá doido, mano? É isso aí, hein? Na praia. Motinha sem retrovisor. Daquele jeitão. 150ona. Cê tá doido. Top demais, parça. Sem comentários, mano. Só salvinho. Tamo junto. Mais uma CGzinha, mano. Pega essa CGzinha azul. Bonita, parça. Essa corzinha diferenciada ficou pelo pelo pelo. E sem retrovisor pra roubar a cena. Esquece. Olha essa KSzinha de Fortunera. Cromado. 2003. Pisquinha de 160. Tá sem retrovisor, parça? Parece que tá sem um, né? Tá com um de F8 ali. Do outro lado tá sem. Motorzinho no polimento, mano. Daquele jeitão. Cê tá doido. KSzinha 2002, rapaziada. Pisquinha de 160. Retrovisorzinho padrãozinho original. E aí já tá como? Já tá daquele jeitão. Sem retrovisor de Fortunera. Churrasqueirinha. Esquece. Sem comentários. Cê tá doido. Broizona, meu parceiro. Inteira preta, mano. Broiz 150. Black que fala, né? Toda preta. Só os adesivinho branco. Xaviô. Cê tá doido. Daquele padrãozão. Os ferrão ali. Chama. Tamo junto. Só salvinho. Mais uma 99 na área. Agora aquela 99 montadinha. Motor com miolo, né? A parte mais interna ali. Preto, escapamento preto. As tampinhas ali no polimentozinho diferenciada. Churrasqueirinha. Retrovisorzinho de F8 que não pode faltar. Na dianteira tá com os pisquinhas de TW. Chama. Top, meu parça. Tamo junto. XR Tornado. Rapaziada. E é motorzão, hein, mano? Ô, Tornado, eu não lembro. É 250. Fábio Bala. Só salvinho, Fábio Bala. Tamo junto. Tá ligado, meu parceiro. Acho que é 250, né? A Tornado. Eu não lembro, mano. Manda um salve aqui pra Surubim, Pernambuco. Aquele salve. Felipe. Tamo junto aí, rapaziada. Aquele salve, Felipe. É nóis que voa. Pega a fanzinha do parça. Daquele jeitão. Rodinha de liga. Mano, ficou um padrãozinho diferenciado. A moto inteira preta. Um motor bem bonito ali. Bem cinzinha. Chaviou. Fanzinha. 125 do M8 de G Motão. Que fala, né, rapaziada? G Moto Triofal. Retrovisorzinho de F8. Tá ligado, né, rapaziada? Não precisa mais nada. 150ona retrovisorzinho de F8 também. Alcinha esportiva pra dar aquela chaveada. E é macha. Mais uma fanzinha 125 sem retrovisor. É baseada. Traseirona da Mix, né? Que nem eu coloquei na moto do Alisson. Chama. Fanzinha 125 do M8. Dorizão estralando sem retrovisor. E é macha, meus parceiros. Cê tá doido. Mais uma fanzinha 125 do M8. Essa inteira preta. Bonita moto, parça. Bem bonita mesmo. Bem íntegra. Pintura da moto, bem zera. Almir, meu mano. Almir. Só salvinho. Tamo junto, Almir. Esquece, meu parceiro. Top. Usar em preto ali. É macha. 99 na área, rapaziada. 99 com freio a disco na traseira, meus parceiros. Pega a visão. Fortuneira estralando. Bacalhauzinho. Daquele jeitão. Diferenciado. Os retrovisorzinho diferenciado. Ficou naquele padrãozinho. Pisquinha das 2 mil e diante. E é macha. Só salvinho, meu parceiro. 150 tona que fala. Bacalhauzinho. Freio a disco. Partida elétrica completa, né família? É isso aí mesmo. Bacalhauzinho do lado de cá. Partida elétrica. É isso mesmo. Completa a moto, meus parceiros. É macha. Tamo junto. Só salvinho. Pega essa panzinha. 125 do M8. Inteira preta com a frente vermelha. Cê tá doido? Sem retrovisor pra chave. Ah, rapaziada. Cê está doido. Só salvinho, meu parceiro. Tamo junto. Tá ligado, mano? Então é isso, meus parceiros. Finalizando o React Moto dos inscritos 137. Muita motinha top. Sem comentários. Agradecida aí a cada um de vocês que participou. Galera, sem maldade. Esse quadro aqui é massa demais. É um quadro que eu curto muito. Tá fazendo. Tá gravando, entendeu? Porque eu recebo moto de todo o Brasil. Muitas vezes moto até de fora do Brasil. E é legal demais ver como cada região mexe na sua moto. Faz seu detalhe. Lembrando, tá, rapaziada. Eu não estou aqui pra criticar moto de ninguém, rapaziada. Eu não sou melhor do que ninguém. Entendeu, meus parceiros? Eu não tenho o direito de vir aqui, sendo uma pessoa pública, né? Estando gravando um vídeo, colocar sua moto na tela do meu computador, descer a lenha, meter o pau. Eu não sei das suas lutas. Eu não sei da sua batalha. Não sei o tanto que você luta, né? Pra tá conseguindo equipar sua moto. Então eu não tenho o direito de vir aqui e criticar sua moto. Entendeu, rapaziada? O mínimo que eu posso fazer é tá elogiando, é tá dando uma dica, tá falando uma coisinha, tá falando outra. Mas pode ter certeza, rapaziada. Eu não sou melhor do que ninguém. Então eu não tenho o direito de vir aqui e criticar ou até mesmo tirar sarro do que você gosta, da maneira que você equipa sua moto. Demorou? E é isso, rapaziada. É assim, sem palavras. Eu curto demais isso aqui. Então pra mim é da hora demais tá gravando esse vídeo. Quero aproveitar aqui, já desejar um abençoado domingo a cada um de vocês. Um abençoado almoço de domingo. Uma semana aí, rapaziada. Cheia de bênçãos em nossas vidas. E é isso aí, família. Fica todo mundo com Deus. Até amanhã. Até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.